E aí galerinha do youtuber bem-vindo ao canal do Supercell Tutorials e o vídeo de hoje rapaziada eu vim trazer para vocês o desbloqueio de conta Google aí do celular J4 mais esse procedimento ele serve para o J6 mais também e tanto outros modelos aí da o aparelho da linha Samsung beleza para se gostar do vídeo deixe o like inscreva-se no canal e ative o sininho e sem mais enrolação aí bora para o vídeo rapaziada vocês estão vendo o aparelho tá bloqueado na conta Google conectado no meu wi-fi esse procedimento não precisa de um chip que tem uma senha um pin beleza se não sabe aí como colocar o pin é só comentar aí que eu ensino vocês aí como colocar o pin de operador aí nos chips beleza para deixar a gavete aqui mal colocada beleza e vou voltar tudo aqui a tela aqui beleza até essa opção aqui ó você vai deixar só essas duas aqui ó certo conectado no wi-fi vai precisar de uma agulha para retirar o chip beleza ó vou conectar o chip e assim conectar o chip fica dando próximo várias vezes ó ó rapaziada agora aqui né vamos fazer né vamos retirar o chip assim que não é retirar o chip dá ok arrasta até no meio aqui ó e depois ficou olhando você ver ó vocês reparam o jeito que eu vou fazer ó ó retirei o chip tá ok arrasta dá um toque no cadeado opa é bem fácil ó não tem segredo não precisa apavorar não ó volta de novo ó bem rápido vai desbloquear esse aparelho ó umzinho coloca o chip próximo e pronto vou fazer mais com calma para vocês virem ó você viu que deu erro comigo ó retira e várias vezes aqui na grenada beleza para ele parar travar aqui travou aqui ó clica em configuração de notificações do app vamos vir em sobre e políticas de privacidade eu aceito próximo não obrigado agora rapaziada agora rapaziada eu não vou vim vai abrir o youtube aqui ó para mim o o navegador vou abrir nossa tela vamos apagar aqui ou pode escrever pode falar vou escrever site o super o super o céu o peraí que você vê roupa o site o o o o o o o o o ó o 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 Beleza? Supercell Tutorial e Site Vamos descer e vamos vir nesse aqui, ó Esse aqui que parece um vídeo aqui, beleza? Bem smooth fica o vídeo, mas é esse aqui, ó É o endereço dele aí, beleza? Eu vou tá modificando aí mais pra frente e vou deixar o link na descrição também Vamos clicar nele, rapaziada Rapaziada, pode fazer pelo PIN, se você quiser Mas eu vou baixar o aplicativo Que às vezes dá algum bug, beleza? Vou baixar o aplicativo É... Android Não Vou baixar aqui primeiro, esse aqui, abaixo do Android 8 PRP Base APK Vamos baixar ele Correto? Continua Permite E ok Beleza? Agora vamos baixar esse aqui, ó Android 6 Vamos clicar nele Aí Nós clicamos aqui, ó Vai rolando, rolando Ó, às vezes Pra mim apareceu ali pra baixo, ó Ó Apareceu, ó Se não aparecer, rapaziada Apareceu, ok Caso não aparecer pra vocês Vai tá em vermelho aqui, ó É... Android 6, beleza? Alguma coisa assim Ou, se não Vocês vão vir aqui, ó Em cima do Android 6, ó Segura em cima dele, ó Segura Fazer o download link Ou salvar link Beleza? Feito isso Nós vamos vir aqui nos três pontinhos Download E vamos instalar ele Beleza? Instala Configurações Fonte desconhecidas Volta E vamos clicar em instalar Rapaziada Se gostar do vídeo aí Deixa o like Muito importante o like Clica em concorrer Depois talvez nós voltamos neles Vamos clicar nesse aqui, ó Base FRP APK Vamos clicar em instalar Tá instalando E esse aqui demora um pouquinho Vamos clicar em abrir Vamos ver se ele vai abrir Não, acho que não vai abrir Não abriu Agora é poder voltar no primeiro Beleza? Aqui tem que instalar de novo Concorrer Esse aqui também não foi, rapaziada Deve estar com um Android diferente Eu não sei Então nós vamos ter que baixar esse aqui, ó Ó O FRP Esse aqui, ó Esse aqui, então, ó FRP ROM Beleza? Se ele tem uma letra mais grande aí Vamos baixar aí Continua Vamos fazer o download dele, beleza? Damos o OK Beleza, clicamos em abrir aqui Aqui nos três pontinhos Vamos clicar em download Cadê ele? Aqui, ele tá aqui, ó Vamos instalar ele Próximo, próximo e instala Que eu não sei o Android Que ele tá, entendeu? Vocês podem fazer pelo PIN também Mas eu quero fazer aqui Caso não dê certo com o PIN Colocar digital aí Também desbloqueia É, aqui Ficamos em concluir só Beleza? Agora voltamos de novo Volto aqui de novo Volto no meu site de novo aqui Volto mais um pouquinho Agora vamos baixar isso aqui, ó Configurações para todos os aparelhos Damos o OK Já baixou? Clica em abrir Ou clica aqui, ó Nos três pontinhos do download E vai tá aqui, ó O setting, beleza? Vamos clicar ele Instalar Clicamos em abrir Agora vamos vir Em aplicativos Vamos vir em O aplicativo não deu certo, rapaziada Eu acho que deixa eu ver aqui Não, deu certo sim Vamos vir aqui em Play Store Service Deu certo sim Calma aí O Google Play Serviço Ah, eu sei porque não Desativou Calma aí Então tem que vir aqui Em Biometria e Seguranças Outras configurações de segurança Administração de dispositivo E desmarca esse aqui, ó Desativa Beleza Feito isso Podemos voltar Volto mais um pouquinho Vamos ir de novo no aplicativo Vamos ir em Google Play Serviço E desativa Volta Vamos ir em Beleza Agora Nós podemos voltar Contos e backup Contos Adicionar contas Google E aqui, rapaziada Vamos colocar um de e-mail Vale Vou colocar um de e-mail Aqui do meu filho Gabriel O que é um de e-mail Vale? É um de e-mail que você tem e-mail e senha Beleza? Não precisa ir com arroba gmail.com Que o próprio Google Play Reche para vocês Se você não tem um de e-mail Vale, rapaziada Pega um celular Ou um computador fora E crie um de e-mail Vale e vem e coloca aqui Beleza? Opa, coloquei um U aqui Errado aqui, ó Tem que colocar certinho, rapaziada Próximo Vou colocar a senha aqui Pronto Coloquei a senha, rapaziada Dou um próximo Concordo Feito isso Vamos clicar aqui em Google Vamos vir aqui Aqui Agora volta Clica aqui Vamos vir aqui em Sincronização de contas Vamos abrir isso Abrir isso Permite Permite Volta Vamos vir Volta aqui Volta aqui mais um pouquinho Volta mais um pouquinho Volta mais um pouquinho Vamos vir em aplicativos Google Play serviço Vamos ativar Volta Clica ativou Volta Vamos vir em Biometria e segurança E Outras configurações de segurança Administrador de dispositivo Ativo Beleza? Feito isso, apesar Só voltar tudo agora Volta tudo Aparei já Praticamente Tá desbloqueado Vai mostrar Tudo o espaço Que nós passou Aparei Tá desbloqueado É Que eu ponho ali Concordo O chip Que tá mal inserido Tá Tá meio mal inserido Eu esqueci de falar Pra vocês Próximo 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 Rapaziada Vou botar o carregador aqui Que o celular tá Pra descarregar Pra que não restaura Agora não Vira não De qualquer maneira Próximo Aqui eu cliquei em mais Mais, mais Aceito O que aparece aqui Onde Clico Ok Nessa tela aqui Demora um pouquinho Aqui eu cliquei em fechar Vou esperar um pouquinho Rapaziada Caso demora Você fecha Que volta O arco Dessa tela aqui demora Um pouquinho Um pouquinho Mesmo Normal Pronto Já mudou Alguma coisa Isso aqui Que eu coloco Pular Pular Finaliza Para ele tá desbloqueado E com Sucesso Rapaziada Se tiver algum bug aqui Se tiver algum bug aqui Agora tá aqui ó É só vir aqui em configurações Espera aí Vamos ver Vamos ver aqui em configurações Contas e backups Contas Google E remove Se quiser fazer a formatação Vocês podem fazer Se quiser desinstalar o aplicativo Que nós usamos Em armazenamento E desinstalar Ou faço um backup Remova a conta Google Vamos ver aqui agora Beleza Rapaziada O vídeo foi isso aí Rapaziada Quem gostou Já deixa o like Rebenta o dedo no like aí É nóis Valeu E Fui